Chora Chora toda vez Que entra em nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tu sem astral Por falta de você E ó que nada Que eu faça vai mudar Sua decisão de separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem Verdão Sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Chora toda vez Lindo em nosso quarto Lindo em nosso quarto Toda vez Olho no espelho Toda vez E vejo seu retrato Eu tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Sem astral Falta de você Falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar Sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Pra você Caso de traição Não tem Perdão Sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Mas sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem a verdade Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor O teu amor Sem Sinnado Encont ait A minha dor Eu tive que perder